O que me motiva a estar há 23 anos na indústria é acordar todos os dias e saber que a gente vai fazer a diferença na vida de alguém. Para mim, a indústria é um pilar para construir a minha vida e conquistar meu sonho. No meu futuro, eu acredito muito na área que eu estou agora, que é do protótipo digital. Pensando em sustentabilidade é uma coisa muito importante, que também é muito inovadora no Brasil. Eu gosto muito do que eu faço. Sou apaixonado pelo setor industrial, com muita dedicação, acordando cedo e dormindo tarde. Então, não tem como hoje imaginar o Alexandre sem a indústria e sem a pomba. Não fui eu que escolhi a indústria, foi a indústria que me escolheu. Ela abriu muitas portas para mim. Eu tive a oportunidade de ir para mais de 10 países através da indústria. Isso foi muito gratificante para mim. Nasci na roça, meus pais são agricultores. Sempre me incentivaram muito ao estudo e isso foi uma das premissas da nossa família. Os desafios movem o ser humano e os desafios me movem. E a indústria é repleta deles. E a indústria é repleta de investimentos. E a indústria é aplicação. E a indústria é repleta. E a indústria é elevada. E aí, dos desafios meis. O que é isso?